Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal R Sousa Aquarius, o meu nome é Renato Sousa e eu espero que esteja tudo bem convosco, se não estiver, que melhor o quanto antes. E hoje, bem, hoje vamos ter os meus camarões, chegaram os camarões Black Rose, que eu vou juntar no aquário das Medaca, vamos chamar Medaca às orícias lá tipos, porque lá tipos é chato, portanto Medaca, as minhas Medaca Gold, do aquário da esquerda, onde eu tenho também a Zetrandia Formosa, chegaram os meus Black Rose, um grande abraço para o meu amigo Jorge, já estive a ver, tem umas cores espetaculares, são muito bonitos, portanto, já sabem como é que eu costumo fazer, a garrafa vai à vida, é que nem me chateiem abrir isto com cuidadinho e, a seguir sim, deitá-los com cuidadinho no recipiente, onde vão ficar a climatizar sobretudo a temperatura e, como é óbvio também, uma climatizaçãozinha gota a gota ou algo semelhante. Sempre cuidado para ver se não ficou nenhum dentro da garrafa, que eles são manhosos. Portanto, aqui, nesta primeira garrafa contei nove, vamos ver aqui também nesta, agora estão todos daquele lado, vou tentar colocar mais deste lado para não fazer um grande rebuliço com a água. e agora esta garrafa, foi tudo, portanto, e agora não me peçam para contar, mas estão aqui bastantes Black Rose, todos com cores espetaculares, vou tentar mostrar-vos mais perto, portanto, uma viagem inferior a 24 horas, vou começar uma colónia com excelente qualidade, sem dúvida nenhuma, eu vou climatizar estes meninos, porque tenho uma hora e meia para sair de casa para ir trabalhar, mais uma vez, felizmente sou neocaridina também, e não estou muito preocupado com uma climatização muito longa, embora eu goste sempre de ir a fazer. Aquela fêmea ali bem grandinha, não me pergunte se está ovada, se não, a não ser que ela tenha ovado durante a viagem, mas elas têm uma cor tão boa, que só mesmo olhando com atenção é que vamos perceber isso. Portanto, vou colocá-los a flutuar, no aquário onde os vou manter, e ainda não dei comida a ninguém hoje, cheguei mesmo agora à casa, vou fazer uma observação dos TDSs, também não é muito importante, mas vou fazer, 269, eu tenho um bocadinho menos na minha água, também não vou fazer nada neste momento, não vou alterar isso assim, às três pancadas de um lado para o outro, portanto, o processo de climatização vai ajudar a que eles se adaptem, e não é em 30 segundos que vamos alterar os TDSs de água, pelo menos não o devemos fazer. E aqui estão eles, acho que vão ficar lindíssimos, muito bem entregues aqui neste aquário, e eu acho que tive muita sorte, porque meu amigo Jorge só tem camarões de qualidade, e estes Black Rose são lindíssimos, eu adoro camarões pretos, espero passar-vos um bocadinho esta minha panca, para vocês perceberem porquê, já sabem, mas isto dos gostos é muito relativo, pronto. Os Black Rose, obviamente, também podem degenerar em camarões mais acastanhados, azulados, faz parte, portanto, do processo de seleção é sempre necessário, mas estes, não sei se vocês conseguem ver, mas, sobretudo a olho nu, têm muita, muita qualidade. E é isto pessoal, vou tratar então da climatização com calminha destes meninos, para depois os libertar, e aliás vou dar comida aos meus peixes todos, porque ainda não dei comida a ninguém, e ansioso por ter estes meninos aqui, e começar uma colónia que já há bastante tempo eu tenho ideia de fazer. Ora então, já se passaram 45 minutos, vamos colocar esta maltinha no aquário, porque eu tenho de ir trabalhar. Vamos então colocar maltinha, que uma fêmea, que eu não sei se ela não avou durante o caminho, mas, de qualquer forma, se fizer, é que disse, perdo os ovos, é muito cedo. Então temos os primeiros três, três habitantes, quer dizer, pelo menos três camarões a entrar neste aquário. Assim eles querem sair da rede, eu tenho tempo, não é que eu tenho de ir trabalhar. E vão eles. Primeiro, aí, oi, este vai já. Ah, portanto, mais uma fêmea e dois, dois machos, ou pelo menos sendo juvenis, se não forem machos são juvenis, quando são bocadinhos é mais difícil sexar. Isto nas neocardinas, das caridinas, então. Mas há uma alta muito prática nisto, que diz que os sexam logo com um mês, 15 dias. Ok, vamos ajudar a maltinha a sair, puxo normalmente a rede por uma parte mais longa, e eles, à medida que sentem a falta de água, vão para dentro do aquário. Portanto, mais três, vamos fazer três de cada vez, portanto, já vamos em nove camarões. E estes parecem que, estes vão ter de sair mais rápido, senão nunca mais daqui saem. E vão eles. Desta vez vão quatro, portanto, nove e quatro, treze meninos novos. Portanto, mais três. Os dois últimos, mais duas fêmeas, uma fêmea juvenil e uma maiorzinha, a dar um início de colónia bastante, bastante bom, camarões de muita qualidade, uma boa quantidade também para ter mais sucesso, em princípio, com a colónia, e se colocarmos poucos camarões num aquário de quase 40 litros, depois também vai ser difícil eles próprios encontrárem-se. Normalmente, para as fêmeas ficarem ovadas, é durante aí que diz, portanto, a troca do exoesqueleto, quando eles trocam a casca de fora, se nós quisermos, e é nessa altura que se encontram mais frágeis e os machos conseguem fecundar as fêmeas, elas ficam logo ovadas e depois é esperar cerca de um mês. Vamos ver então a maldinha mais de perto. Aqui estão então os nossos meninos, começam já a explorar estes botânicos, claro que eles sentem-se mais protegidos vindo para estas zonas. Portanto, têm logo a proteção das raízes, etc. Travamos aí essa fêmea enorme, lindíssima, no tronco. Como podem ver, apesar da viagem, apesar de eles terem chegado hoje, estão com umas cores fabulosas. Camarões de muita qualidade. Mais uma vez, um grande abraço para o meu amigo Jorge, um criador de mãos cheia. Temos então mais camarões, nas zonas mais escuras é mais difícil ver. Este tipo de camarões, mais uma vez, obviamente, a cor realça com substrato claro, por isso é que eu usei esta areia. Ali há aquela zona fértil mais escura, mas também não é o fim do mundo, é só um bocadinho. E para plantas não há muito mais hipótese de termos boas plantas sem substrato fértil. Os camarões não se incomodam. No entanto, se fosse um substrato completamente escuro, num aquário com bastantes decorações mais escuras, eles tinham tendência a não ter tão boas cores. Vemos um lá ao fundo também. Claro que eles vão procurar logo abrigo na zona das plantas. Vemos ali um já na anúbia. Tenho a certeza que eles vão gostar muito desta zona futuramente. Os peixes para já andam a chatear, mas obviamente que são peixes que não vão comer camarões. Portanto, as medacas, as minhas orízias, não se chateiam. Então, é um animal demasiado grande e agitado para elas. Mas claro que a curiosidade natural dos peixes é irem ver o que se passa. E é isto, pessoal. Já estou então com a minha colónia de Black Rose. Começar esta colónia com camarões de excelente qualidade. É sempre importante ter camarões de qualidade para iniciar as colónias. Quantidade também, dependendo do aquário, já sabem que importa. De resto, ter água com boa qualidade, comidinha também variada e dar tempo ao tempo para termos a algum sucesso, sobretudo com anelcaridinas. Não é assim tão complicado. Temperaturas, eles suportam temperaturas altas, baixas, não são nada esquisitos a comer. Embora precisamos ter alguns cuidados. Futuramente farei um vídeo mais a detalhe sobre a alimentação de camarões. As plantas neste aquário também já estão a arrancar. Muito satisfeito, muito entusiasmado e ansioso para vos atualizar nas próximas semanas sobre estes meninos. Pessoal, muito obrigado por estaria desse lado. Já sabem, podem partilhar, comentar, ver os vídeos até ao fim. Ajuda muito o canal. Um grande bem-haja a todos e... Até já!